Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Vamos conferir as novidades aí no Espaço Natura, a revista do seu cliente do ciclo 14. Então, olha só, aqui na capa já vem o novo Todo Dia Nutrição Prebiótica, que é o lançamento aí da linha Todo Dia. O Luna Rubi, de R$ 139,90 por R$ 99,90, é o lançamento aí da linha Luna. Kayak Aventura, na promoção para o seu cliente, de R$ 121,90 por R$ 89,90. E logo aqui mais embaixo tem o presente Kayak Aventura Feminino. Ela é tradicional. Ela tá as duas por R$ 116,90. Desodorante Colônia Crisca Choque Feminino, de R$ 94,90 por R$ 74,90. Desodorante Colônia Frescor de Maracujá Feminino, de R$ 79,90 por R$ 39,90. Aqui da linha Todo Dia, o Flor de Lis, de R$ 49,90 por R$ 39,90. E aqui, o Química de Humor, de R$ 104,90 por R$ 79,90. E você também pode comprar, aí o seu cliente pode comprar, de R$ 209,80 por R$ 139,80, a Colônia Masculina e a Feminina. Lançamento. O Desodorante Colônia Sintonia Impacto Masculina Madeirado Intenso, de R$ 129,90 por R$ 94,90. Os Del Parfums Essencial Exclusivo e o Essencial Estilo. Tá na promoção pro cliente e também lá na revistinha pra consultora. Aqui também, mais umas promoções aí, o Super Concentrado. O lançamento da linha Cronos. Serum Noturno Anti-Oleosidade Poros. De R$ 149,90 por R$ 119,90. Mais promoções aqui de lançamento. O Limpeza Purificante Anti-Oleosidade. De R$ 62,80 por R$ 49,90. E a Solução Purificante Anti-Oleosidade. De R$ 79,00 por R$ 62,90. Super concentrado de redução de oleosidade, por um preço bem mais bacana se você comprar tudo junto. Uma limpeza purificante, uma solução purificante, um serum noturno. De R$ 291,70 por R$ 211,70. O Demaquilante. Aqui o Demaquilante. O Refill de R$ 42,00 por R$ 29,40. E temos também o Tônico Detox aqui. De R$ 49,90 por R$ 34,90. Olha só que legal. O serum para cílios e sobrancelhas. De R$ 97,50 por R$ 48,70. 50% de desconto. A Base Serum Una Nude Mi. De R$ 109,90 por R$ 87,90. Primers Una Do Glow All Matte. Olha que bacana, meus amores. Esse aqui, ó. De R$ 61,00 por R$ 48,80. Pele radiante e iluminada. Aqui também nós temos o Primer. O Blur Mi. De R$ 71,00 por R$ 56,80. E aqui na outra página, nós temos os dois batons na promoção. O efeito Super Matte, que é esse daqui. E o efeito Aveludado. O batom Velvet. De R$ 47,90 por R$ 37,90. E o outro R$ 48,90 por R$ 38,90. Olha só, meus amores. O queridinho lançamento aí no ciclo 13. Agora aqui no ciclo 14. Agora aqui no ciclo 14. Os esmaltes da Una. Natura Una aqui, ó. Aqui embaixo. Natura Una para unhas. De R$ 19,90 por R$ 15,90. Então aqui nós temos o Extra Brilho. E a Base Fortalecedora. R$ 15,90. R$ 15,90. Tá bem barato ele. E aqui também continua aí na promoção de R$ 19,90 por R$ 15,90 cada. Fórmula hipoalergênica, brilho máximo, alta cobertura e longa duração. Aí pra falar pra vocês, olha só, meus amores. Tô usando esse daqui, que no caso é esse aqui, ó. O cor praia. Esse. Olha só que legal. A gente mexe, né? Bastante aqui no escritório e tá aqui com a manchinha de queijadinho e caneta. Mas eu tô usando esse daqui, ó. Aqui também nós temos lançamento da linha Aquarela. O batom Color Hydra com fator solar 8. De R$ 22,90 por R$ 15,90. Aqui, olha que legal. A bolsa Américas. Nossa, que linda essa bolsa. De R$ 49,90 por R$ 39,90. Com alça regulável e estampa exclusiva. É ideal para levar o celular e a maquiagem. Que legal essa bolsinha. Aqui nós temos o lápis pra olhos e boca. De R$ 25,90 por R$ 19,90. Aqui embaixo a gente tem mais o blush. De R$ 53,90 por R$ 42,90. Delineador Color. De R$ 29,90 por R$ 23,90. Máscara volume. De R$ 34,90 por R$ 27,90. Refil do pó compacto mate. De R$ 39,90 por R$ 29,90. Batom mate da linha Faces. De R$ 14,90 por R$ 10,90. Mais promoções. Coleção Neomania. O Face Blanche. De R$ 25,90 por R$ 17,90. Então nós temos aqui também o mini lápis. Ele tá de R$ 13,90 por R$ 9,90. Os lencinhos da linha Faces. De R$ 24,90 por R$ 19,90. Aqui também corretivo líquido. Olha só que legal. De R$ 21,90 por R$ 14,90. Creme nutritivo desodorante para o corpo de macadâmia. E olha que legal. Ele já veio já com refil. De R$ 79,80 por R$ 46,90. Aqui nós temos a outra fragrância. Creme nutritivo desodorante. Frutas vermelhas. De R$ 79,80 por R$ 46,90. Aqui nós temos o sabonete íntimo. Então tá aqui. De R$ 29,90 por R$ 19,90. Sabonete aí em barra puro vegetal. Que esse é o lançamento. Olha que legal. Frutas vermelhas. De R$ 18,90 por R$ 16,90. Sabonete também aqui de macadâmia. De R$ 18,90 por R$ 16,90. Creme em gel desodorante para pernas e pés. De R$ 54,00 por R$ 34,00. Esse eu vendo muito. Aqui nós temos o hidratante corporal. De Andiroba. Você compra o hidratante. E ganha o refil. De R$ 98,40 por R$ 57,90. Desodorante colônia frescor de maracujá. De R$ 79,90 por R$ 39,90. Os refis de shampoo e condicionador. De Murumuru. Refil de R$ 22,60 por R$ 18,00. De shampoo. E o refil de condicionador de R$ 24,20 por R$ 19,30. Sabonete da linha da Ecos. De R$ 23,90 por R$ 20,90. Agora aqui os refis. Garanta o tratamento de que seu cabelo precisa com mais economia. O refil do shampoo de R$ 20,80 por R$ 15,50. Natura Lumina. Condicionador de R$ 24,10 por R$ 17,90. Refil e também da máscara. De R$ 34,80 por R$ 25,90. Mais promoções nos refis aí. Cabelos quimicamente danificados. Shampoo de R$ 20,80 por R$ 15,90. Condicionador de R$ 24,10 por R$ 17,90. E a máscara de R$ 34,80 por R$ 25,90. E o gel em creme protetor facial. O R$ 30. De R$ 51,70 por R$ 43,90. O gel em creme protetor facial. O R$ 60. De R$ 58,90 por R$ 49,90. E a loção protetora facial. O R$ 30. De R$ 51,70 por R$ 43,90. E a loção protetora facial. O R$ 60. De R$ 58,90 por R$ 49,90. Aí aqui também nós temos a loção hidratante pós-sol. De R$ 38,90 por R$ 32,90. Loção protetora esporte extra resistência à água e ao suor. De R$ 67,80 por R$ 55,50. E olha só que legal. Ganho um protetor facial na compra da loção protetora corporal. Olha o Seve. Compra um e ganha outro. De R$ 149,80 por R$ 74,90. Espuma de barbear. De R$ 45,90 por R$ 35,90. E o gel de limpeza facial. De R$ 42,50 por R$ 34,00. Del corporal biografia masculino. De R$ 32,20 por R$ 22,20. E aí tem também o feminino pelo mesmo valor. Então tem aqui. Ganha um refil na compra do Del corporal Natura Homem. De R$ 58,00 por R$ 32,20. Você também... A mesma promoção aí é aplicada no humor. De R$ 58,00 por R$ 32,20. Compre o desodorante, o regular e ganhe o refil. Aqui também nós temos... Compre mais e pague menos. Desodorante antitranspirante em creme todo dia. Você compra 3 por um valor especial. Consultor aí dá uma conferida. Na compra de 3 unidades você paga apenas R$ 44,70. O cliente paga R$ 44,70. Aqui, nas promoções do Rolon também, da mesma forma. Se comprar os 3, paga R$ 51,60. E o todo dia aclarar... Noite de R$ 49,00 por R$ 39,00. E aqui novidade na mamãe bebê. Olha que legal o lançamento aí. Presente natura mamãe bebê de R$ 293,90 por R$ 259,00. E aqui embaixo tem um outro menorzinho de R$ 171,70 por R$ 109,00. Bacana, né? Aqui também nós temos o hidratante de R$ 39,90 por R$ 31,90. E o sabonete aqui de R$ 28,40 por R$ 24,40. Aqui também tem mais umas miniaturas. De R$ 59,90 por R$ 47,90. A bolsa que vem aí no ciclo 13, aqui do Crer para Ver. Que legal, gente. Olha, meus queridinhos. E o presente natura Crer para Ver. Duas xícaras por R$ 36,90. As duas xícaras. E o presente Crisca de R$ 94,90 por R$ 74,90. Mais promoções aqui. Lembrando que essa revista aqui é a revista do ciclo 14 para os clientes aí. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo grande e fiquem todos com Deus. Tchau!